Música Muralha Adriano, seguindo sempre insano, exterminando, covarde, no seu cotidiano Loucura, vitamina, que só fala a verdade, exemplo de superação Urraaa, o segredo agora é outro, e galera, preste atenção nesse combo hipertrofia máxima da Atlética Que promoção, essa proteína de 1kg, beleza? Mais um BCAA 120 cápsula, mais creatina em pó, preço normal R$ 136,73 Se você usar o cupom ADRENOMURAI ele ainda ganha mais desconto E você também vai encontrar lá, molho sem sódio, beleza? E pasta da amendoim a partir de R$ 9,90 Preço normal, então use o cupom ADRENOMURAI, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo É nóis! Urraaa, o segredo agora é outro aí galera, beleza? Diretamente da pré de Porto de Galinha, com o desafio punk O canal shape inexplicável de Toguro Toguro aí, beleza? Vai ser o desafio top, aqui ó Venom, canela, barbeador Estou com o meu brother aí, Silvio, se apresenta para a galera de casa, manda o áudio aí E aí galera, tamo junto Com o Muralha Ficha de Porto de Galinha, é isso aí galera O desafio hoje é o seguinte Venom, água de praia, canela e bigode, brother Quero ver o Toguro aí, do shape inexplicável, fazer esse desafio aí em São Paulo Vamos começar lá Para não dizer aí, vou mandar meu brother aí Vai lá brother, pegar uma dose massa de água de praia ali Se não a galera pensa que é montagem, pega uma dose legal ali para mim Aí galera, vai lá pegar água de praia lá para dizer, eita Muralha da Comodagem Pega lá água de praia aí, mano Olha aí galera, água de praia Mostra aí na frente da câmera Chega lá para frente Levanta o copo Aí Água de praia, top Vamos lá 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 Segura no pump aí Vamos dar uma parada aqui A água de praia aqui, ó Vamos botar uma dose de Venom, brother Bruta Uma dose bruta Imagina a galera do surf tomando isso para endoidar Aqui, ó Venom Com água de praia Bota dentro Vamos lá Esse é o suplemento aqui, ó Venom O link da loja está aqui embaixo Usa o cupom Muralha para ganhar 10% de desconto Agora um pote de canela lacradinho Vamos baixando aí para ver se vai pegar a canela aí Para a galera ver Joga para dentro aqui, ó Canela, mano Sem pena Tem que ser radicore E aí Agora aqui, ó Segura aqui Tu vem aqui embora Deixa que está pegando aí Vem para cá Vem se está pegando o outro O brother aqui, ó Está arrapado O resto dentro do bigode Dentro do Dentro do Não, aqui para cair aqui dentro, pô Pode mudar tudo aí Foi Foi Segue lá, segue Segue o planejamento Sem corte Dá pressão aqui Venom Aqui, ó Venom com água de praia Bigode e canela Dois Quero ver o canal aí do Sheep E explicar o Toguro Tomar aí É pressão Lombra, viu? Lombra Se quiser experimentar um pouquinho Tu vai vir a lombra também Se garante Se garante Vamos bater para dar o corpo, né? Quer dar uma espadinha Do bigode do teu aqui dentro também Para dar alguma Vem, porra Quer não? Se quiser eu boto Ali Agora eu vou tomar uma dose só Tá pegando o foco? Tá Aqui, ó Espera aí Vamos seguir o sabor Vem, irmão Quer experimentar um pouquinho? Vamos lá Que isso, mano Foi tudo Desafio cumprido aí, viu? É nóis Pronto Vai, tá lá, vou Já foi